Minoria. Pela minoria, presidente, também não, pelo mesmo motivo que o Patriotas disse. São 15 mil médicos preparados, prontos, já concursados para cuidar da comunidade indígena e esse governo parou de cuidar dos índios para poder tentar trazer um refinanciamento à ditadura cubana. Não só por isso, mas também porque um projeto desse, ele não pode ser aprovado à urgência dessa forma. Ele precisa ser discutido em uma comissão especial, até porque no ano passado, somente 3,70% dos médicos passaram no Revalida, dos médicos de outros países passaram no Revalida aqui no Brasil. Então, não pode colocar qualquer pessoa, qualquer médico para atender os nossos brasileiros. E, mais uma vez, pedindo aos povos indígenas que pressionem o governo Lula para que esses 15 mil médicos já concursados, já preparados, passem a atender brasileiros, passem a atender a comunidade indígena, né, coronel Crisóstomo.